Música 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 Olá Eu sou o Gamer Santos e bem-vindo a mais um vídeo Da série Minecraft O Mineirador Bom pessoal, estamos aqui minerando Pra tentar encontrar minério bom Deixa eu ver Qual eu estou aqui, estou no hard Opa, é isso mesmo que eu quero, não, não quero conquista Não Mostrar as conquistas que eu tenho, olha pra cima Que raiva pessoal, eu queria pelo menos Opa, o som está alto demais Eu queria pelo menos Encontrar diamante Poxa Um diamante Não faz mal, caramba Eu só quero um diamantinho Que droga pessoal Parece que não vou encontrar um diamante Que raiva Que droga Deixa eu ver aqui as coisas Tudo certo, tudo está certo aqui For Fence Clothes Yep Boa Uou, começou a travar Como assim? Isso, não trave Por favor, Minecraft Opa Mais headstone pessoal Ai ai Tudo que eu não quero agora Mas está bom Quando não queremos algo Nós temos esse algo Nossa, só temos um diamante nessa série Não é possível Aqui Opa Ai droga, eu me prendi aqui Ah, deixa eu quebrar aqui Isto, obrigado Valeu Muito obrigado a vocês O que rolos Ai ai Não é possível isso Caramba Não é possível Só quero um diamante Não, não só um Eu queria vários Olha, não é possível Sabe Eu Ah Valeu Ferro Ai ai E não é possível tirar tocha Para pegar mais Opa Aqui tem bastante ferro Pelo menos eu gasto ferro E pego mais ferro Uma armadura completa Aqui de De ferro Né pessoal Na nossa série aqui Minecraft O minerador Mas problemas Não temos diamante ainda Dá para enfrentar monstro Dá para fazer tudo isso daí Pessoal Ah, já gastei mais espada Mas tem mais aqui Meu Deus do céu Começamos minerando Ai caramba Por que Por que num diamante Né Vamos cavando aqui pessoal Até Tentar encontrar alguma coisa Depois eu saio Opa, carvão Mas já alguma coisa Então o nome do episódio Como vocês viram É em busca do diamante É um episódio Só para falar isso Só sobre essas coisas Ai ai Diamante não faria mal Né Bom pessoal Estou aqui de volta Ai ai Deixa eu aqui continuar Vamos aqui Pegando mais Pedra Essas coisas Terra Lava Barulho de monstro Não Não Mas só tem carvão Ferro Explorar aqui do lado Né Nunca se sabe Bom pessoal Tem lava aqui Deixa eu Não Deixa eu fazer Duas vias Isso Calma Isso Vamos aqui Explorar né Pessoal Para ver se Além de terra Tem alguma coisa A mais Vocês sabem O que eu estou Tentando achar Há muito tempo Mas não encontro Que é Diamante Parece que Nosso mundo Não tem diamante Ó Achamos uma Redstone Perdida Aqui Ó Não fiz Atrapar Não Inteligente Aqui Não fez Atrapar E agora Eu tenho Que Explorar Aqui Né Pessoal Ah Vai na Mão Mesmo Ai ai Deixa eu Vira aqui Tudo para Tentar achar Um único Diamante Um mísero Diamante Ai Que Droga Ai ai Vamos lá Cadê O diamante Não faz comigo Não Cara Menos um diamante Seria tão bom Ó Vimos que tem ferro Ali então Deixa eu Cobrir aqui Para pegar Aquele ferrinho Beleza Deixa eu vir aqui Pegar a Redstone Uhum Pelo menos Uma coisa Boa E Ferre Opa Deixa eu É Não vou Explorar Totalmente Em volta Daqui Pessoal Porque Sabe Né Não é Melhor Arriscar Perto de Lava Essas Coisas Ó Ó Perdendo Carvão E todo Mundo Me xingando Nos comentários Como Assim Queimou Orbe Cara Como Queimou Orbe Como Assim Explorando Assim ó Eu encontrei Também Olha Isso Uma coisa Me disse Que Me disse Que vai ter Mais coisa Se eu for Explorando Aqui dos lados Então vamos Explorar né Pessoal Vai saber Se eu encontro Alguma coisa Aqui em volta Quebrou Minha picareta Pega mais uma Bom pessoal Vou ficar aqui Só Por enquanto Bioma De gelo Aqui Da última vez Não era bioma De gelo Que era Estranho Só Só cair Neve Coisa Bizarra Ah é Aqui desse lado Parece que não Vai ter Nada Aproveitando e pegando Carvão né Pessoal E vamos Explorando Aqui Do lado Pra ver Se tem Alguma coisa Especial É parece que não Tem nada Mesmo Aqui em volta Ó Pra garantir Ai ai É não tem mesmo não Pessoal Deixa eu comer aqui O meu franguinho Deixa eu ver aqui Tem bastante coisa Aqui Então É Beleza Aqui já foi explorado Agora é voltar Lá pra casa Ah não Na verdade Cavamos tanto Pessoal Voltamos aqui Caramba Vamos pra outro Bioma Isso é incrível Chegando Vamos subir aqui Pessoal Pra poder Depois Mais pra frente Nós voltamos aqui E o jogo Travou Bom pessoal Saí de lá Já da mina Agora eu vou Retornar Deixa eu ver aqui Eu não fiz Outra escadinha Pra cá Então Beleza Deixa eu subir aqui A pontezinha Nossa pequena ponte Pra chegar ali Em casa Com nosso telhado Bonito E tudo Olha que coisa Linda Subir aqui As escadarias Ok Nosso único Diamante E tudo mais Deixa o som Estar baixo Até Deixa eu guardar As coisas aqui Bom pessoal Hoje eu vou organizar Também essas coisas Opa Isso daqui volta Deixa eu organizar Essas coisas aqui Vou fazer mais baús Pega isso daqui A única madeira que eu tenho Eu tenho que Pegar mais madeira Definitivamente Eu tenho que pegar mais madeira Mas depois eu faço isso Ou droga É ótimo Só deu pra um Pra um balzinho Então eu vou pegar muito mais madeira Pessoal Porque eu vou precisar Muito mais madeira Não, não, não Errado É pra esse lado Que você tem que sair Lucas Que burrice Esse cara Faz isso não Esse death point Tá me irritando Oh, deixa eu tirar aqui Way points Death point Back Deixa ativado Vai que eu morra Ali, ó Vou lá No gelo Isso Ovelhinha Bom, ontem ocorreu O super clássico Das Américas Pra quem gosta De futebol aí E deu Brasil Embora eu ache Que o Brasil Ultimamente Está roubando Assim nesses clássicos Porque Foi roubo de novo Ai, ai Nossa Totalmente Esse tronco Caramba Caramba Bom Vou arrancar Todas as árvores Aqui Desmatamento Mesmo Ali está Ovelhinha Tranquila Toda tranquila Deixa eu pegar aqui Mais Madeira Ali em cima Ah Droga Acho que Isso aqui já está bom Será que eu pego Maçã? Não Droga Ah, pegar mais Isso daqui Plantar Plantar Se eu chegar na minha horta Pelo menos Pessoal Já vai dar Pra mim Voltar Pra eu voltar Pra casa Então Caramba Eu me assustei Com o meu próprio rastro Tenso Voltar ali Pra horta Olha a minha hortinha Bacana Espera aí Eu vou lá ver Se já Digamos assim Pessoal Deixa eu ver Cresceu já os porquinhos Bom Aqui Opa Já cresceu ali Trigo também Vamos pegar umas sementes Pra plantar mais E aí porquinhos Beleza Eu não lembro o nome Dos porquinhos Caramba Que droga Eu esqueci o nome Dos meus porquinhos Ah, droga Isso aqui Deixa eu Cultivar aqui a terra Apesar que Aqui Aqui E aqui Opa Ali tem mais trigo Cinco trigos É, parece justo Opa Comeram, né Mas depois eu tenho que caçar mais Né, pessoal Porque Apesar que Eu vou reproduzir O porquinho O porquinho ali, né Reprodução dos porquinhos Por favor Crianças É Não assistam isso Sabe Vai começar Com licença Então Qual vai ser? Unidunite Tá acabando o dia E eu escolho você Você Também Beleza Opa Mais uma vez Será que dá? Ah, não dá Não tem o suficiente Opa Sai daí Porquinho Ô Ô Vai pra lá Ai caramba Ficou de noite Dormir Antes que monstros Apareçam E Vocês sabem que somos inimigos Número um Ah Agora vamos aqui Fazer muita 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 tábua Eu sei que não vai dar o suficiente Ou vai dar Vai dar sim Eu que sou ruim de conta mesmo São oito Droga É Vou fazer mais quatro Quatro bols Beleza Aqui Onde eu coloco Ali né Então Aqui Perfeito Aqui eu vou colocar tudo que é de madeira ali em cima Ou seja Incluindo Cerca Isso daqui Graveto Uma espada Isso daqui O que mais? Não sei Ali vai ser só de pedra Só pra avisar Tudo madeira Mais alguma coisa de madeira? Não Deixa eu já colocar aqui a maioria das coisas aqui no meu inventário Depois o resto eu vejo É Não cabe mais nada aqui Então Aqui eu coloco um diamante Aqui uma esmeralda Tudo de diamante Tudo que seja de esmeralda Aqui tudo que seja de ferro Incluindo essa espada aqui Gasta Aqui é tudo de carvão Ou seja A tocha eu deixo aqui comigo né Mas Tudo que seja de carvão Eu coloco aqui Deixa eu ver Isso daqui eu coloco aqui também Clay e Brick Que é tijolo Bom E é isso Ave Maria Deu bug Que seja de ferro Que seja de carvão Clay E o brick Agora ficou Aqui de madeira Beleza Bom pessoal Vamos continuar aqui A Nossa organização Pegar a redstone aqui Já encheu aqui de novo Aqui é tudo de redstone Vamos colocar ali Vamos colocar ali Tudo que seja relacionado A redstone Deixa eu pegar aqui Pronto Peguei aqui Aqui Couro Terra Tudo que seja de dirt Coloca aqui Ótimo Aqui Fica reservado Para o cascalho Será que Ali é o meu cascalho Cadê Não Estranho Aqui Gravel É que fica tão estranho Aqui pessoal Nessa Atualização do Minecraft Ficou meio Confuso assim O gravel Flint É tudo É do gravel também Pedra não é aqui Carvão Carvão É aqui E tudo que seja relacionado A ouro Que eu tenho aqui na mão Eu vou colocar Aqui também E aqui Depois eu resolvo O que vai ficar Ah isso daqui Isso Tudo que seja de plantação Fica aqui Flower Isso daqui também Fica aqui em cima Tocha Completo ali O U eu guardo Onde eu guardo U Aqui Gunpowder Gunpowder Eu gravo Eu guardo Aqui também Junto com a pedra Que vai ficar lá em cima É lógico Vai pra lá Pra cima Esse Iron Vem pra mim Esse daqui também Isso Isso daqui Gunpowder Fica aqui Isso daqui Também tem a ver Com isso Steam Eu tenho Três Então dá pra fazer Um arco Deixa eu ver Onde eu guardo Coisas sobre isto Ah é aqui Um dois três Beleza Deixa eu fazer aqui Um arco Beleza Beleza Nosso arco aqui Feito Comida de zumbi É coisa inútil Ai O que eu coloquei aqui Isso daqui também tem a ver com pedra Vamos lá É Sand Dirt 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 Não é aqui Isso aqui Beleza Flash aqui Osso também tem a ver com isso daqui Ai ai Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Onde eu guardo É aqui Aqui é só terra Ah Stone Stone Howie Eu também não quero Ah tem que levar um pack Junto na viagem Vai saber Ai ai Deixa eu ver aqui O gold Deixa aqui O iron Deixa aqui Isso daqui É pena Depois eu vou usar Pra fazer Eu tenho quantos flints Três flints Dá pra fazer mais Então vamos lá Vamos fazer uma técnica aqui A técnica mais demorada Mas você consegue flint Isso Não saiu Ainda não saiu Vamos lá Ok Ainda não Vamos tentar novamente Oh raios Ficando de noite Não Vamos lá Agora vai sair algum Não é possível Beleza Saiu mais um Ai ai Deixa eu fazer uma pá Aqui pessoal Pra me ajudar Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Vou andar sempre com 10 Pegar ferro 1, 2 E Aqui Eu faço isso daqui E 1, 2 Beleza Deixa eu fazer uma coisinha aqui Esse daqui vai pra cá Pega esse daqui Esse daqui vai pra cá E Como assim? Não começou Ah Não tem carvão Pega esses dois carvões Lucas E esse do cara E coloca ali Ferro Eu divido Pras duas E a comida Eu coloco Aqui Beleza Depois eu organizo Direito isso daqui Então vamos lá Só pra pegar Flint pessoal Bem rápido aqui Isso Já vem muito mais Deixa eu ver Já dá pra fazer O problema é que se eu tiver muito Flint Não tiver A pena suficiente Deixa eu ver quantos penas 8 6 aqui Deixa eu pegar mais 2 ali 1, 2 E Bora fazer Flash Eu acho que é assim Isso Pronto Já temos flecha suficiente Isso daqui Deixa aqui no reserva Gravel Leva Vai saber Então beleza Perfeito Pega aqui esse Gold Coloca o gold Aqui Aqui Perfeito Carninha ali assando Opa Nosso ferrinho aqui Ah é Já temos muitos recursos Né pessoal O pessoal fala não Vou pegar bastante pedra pessoal Que eu vou fazer mais construções Ah é Sei lá Hoje eu estou Querendo ver Mais ação do que o normal No vídeo Uh Que medo Olha Eu Ouvi um som estranho O que será Então nessa parte aqui Da nossa ponte Deixa eu começar aqui A construir Ponte tem 3 né Então 3 1 2 Vamos lá Que eu vou querer Construir algo Ai ai Cai Normal Faz parte Como eu queria Simplesmente pessoal Só ter uma espadinha De De Diamante Ia ser legal Por que você não explorar a noite Lucas Por que pessoal Não quero perder As coisas Ó Aranha Ai droga Já Já tem aranha Aonde tem aranha Aonde tem aranha Travou Minecraft Bom pessoal Meu jogo Crashou Foi muito simplesmente Isso que aconteceu Agora Eu não sei por que Mas por um motivo Ó Aquela Aquela aranha Que não deixa eu dormir Cadê? Cai na minha cabeça Cadê você? Caramba Cadê essa aranha? Cadê essa aranha? Mano Cadê essa aranha Cara? Cadê? Que raiva Meu Eu quero só saber Onde está essa aranha Que eu mato ela Ó Eu acho que essa aranha Está lá embaixo Eu não Meu Caramba Eu quero dormir Olha Olha Eu troquei Para o Peaceful Aqui Só para poder Dormir Porque Tinha monstro Por perto E etc Eu acho que Não era legal Então Agora coloca no hard Parece que não apareceu monstro É impressão minha É Eu acho que não Bom Vamos lá Continuar Né pessoal Ai ai Eu quero construir Alguma coisa Ali para aquele lado Onde eu estou fazendo A ponte Uma espécie de ponte Ali Vamos aqui Então Ai Só não Só não erra Lucas Tudo bem Beleza Ok That's it Opa Que legal Ali Depois eu tenho que explorar Gamer Sendo explorar Alguma coisa É impossível Ai Que droga Aham Que raiva Caiu E Exatamente Chegamos Bom Vamos Vamos Aplanar Aplanar Aqui Porque Eu acho Que aqui Dá uma Bela De uma Torre Sei lá Ponto De vista Vamos lá É aqui Então Eu só não lembro Pessoal Como que eu vou fazer Essa torre Não sei se eu faço ela quadrada Ou se eu faço ela redonda Apesar que uma torre redonda Fica legal Beleza Então vamos fazer uma torre Lembrando que eu não estou copiando Ninguém aqui Tá bom É só pra ter construções Mesmo aqui Até porque os youtubers Grandes Eles fazem O vídeo e tudo Mas Meio que eles Incentivam as pessoas A fazerem Também na série delas Poxa É assim que funciona Se ele ensinou Aquilo lá Pra pessoa fazer Por que a pessoa Não pode fazer Em um vídeo dela Né Ok Deixa eu recolher aqui Ótimo Só pra planar aqui Pessoal Não se irritem com esse Tá bom Sei lá Não pode ser uma torre Pequena Bom Parece que eu vou ter que Diminuir A renderização Né A distância de renderização Aqui do Do Minecraft Porque É Meu computador não está aguentando Meu computador ruim Eu disse Preciso Fazer um upgrade Nessa minha placa de vídeo Pra quem Quer saber Minha placa de vídeo É uma 9800GT Parece que já está Ultrapassada Poxa É Deixa eu aqui Só pra planar Pessoal Pra fazer uma torre Torre Farol Sei lá o que eu vou fazer Porque eu queria Preparar um lugarzinho Pra colocar o meu portal Do Nether Quando eu fizer Mas como que eu vou fazer Eu não sei Porque eu não acho diamante E pra quem quer saber Mas eu preciso de diamante Preciso de obsidia Pra você pegar obsidia Você precisa de picareta de diamante Que necessariamente Precisa de um Precisa de diamante E perfeito Deu certinho Aproveita aqui pra tentar pegar Semente Certo Falha Vamos lá A marcação Como seria Seria assim Você faz um Você faz um Três Quatro Cinco Seis Nossa O que eu fiz Um Dois Três Não Um Dois Três E aqui você coloca Um Dois Três Isso aqui vai dar um oval Mas tá bom Dois Três Quatro Cinco Seis Agora você coloca Um Dois E três E um Dois Três Quatro O raiva Um Dois Três Quatro Cinco Seis Yey Sai da minha frente Sua terra Por favor Ai ai Beleza Perfeito Aqui tem seis Que eu somei Então Um Ah que isso Que bug Um Dois Três Ah é lá Deixa eu Tirar mais terra Perfeito Demora Demora Tudo bem Agora sim Agora dá certo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Caramba Três Seria mais ou menos assim Onde é aqui a entrada Entrada seria aqui né Seria aqui E aqui Depois eu removo aqui esse chão Então vamos lá Começar aqui o projeto Tomara Tomara que eu termine agora Tomara que eu termine Rápido né pessoal Porque Poxa Eu só quero um lugarzinho Pra Colocar o meu portal Aham Aham Mais pedra Mais pedra Vamos fazendo aqui né Pessoal Eu faço aqui Eu faço aqui a portinha É pra ficar bonito né pessoal Olha ali Lembrando que a ideia original disso daqui é do Leon Do canal Coisa de Nerd Ele que fez assim Ele que fez assim uma torre redonda de uma série dele A torre Circular Sei lá Em forma de círculo assim Foi ele que fez isso daí Ele que teve essa ideia E eu só estou tentando colocar essa ideia também aqui no meu canal Não Tem que dar os créditos a devida pessoa que fez né Aham Beleza Na verdade o título desse vídeo não vai ser Em busca de diamante Entenderam? Vai ser Nem construindo uma torre também Vai ser só isso aqui pessoal O último episódio foi Aleatoriedades Aleatoriedades Nossa De onde eu tirei essa palavra? Beleza Dois Pega o resto da sua pedra Tira daqui Isto Está tomando forma já Muito bom Depois vamos recolher mais pedra Para continuar aqui a nossa construção Aí Oh que raiva O double click aqui está Tenso Está ficando de noite Só queria completar aqui Se quiser eu mato monstro mesmo Só para dar uma olhadinha aqui De leve Opa Nossa dor já está ficando bonita Vamos lá Ai 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 Você consegue Lucas Ai droga Tenta zumbi Agora que eu não durmo mesmo O barulho é esse Onde tem monstros por perto? Caramba O raiva Iron Mais iron Eu odeio esse barulho Eu odeio Mas beleza Peaceful No peaceful pessoal Eu vou lá embaixo Iluminar Tudo mesmo aqui Está tudo iluminado Tem onde Para spawnar monstro aqui Estranho Ah pessoal Aqui dentro Eu vou quebrar na mão mesmo É parece que era aqui dentro Pessoal Quero ter outro lugar Desculpa mudar o game mode Assim Mudar o Ah Que droga O modo de jogo Para peaceful Não é o modo de jogo É a dificuldade Isso Falta a palavra Vai ficar mais lindo Assim também Fica mais bonito Hum Lindo Hum Vamos ver O que será isso Não ouço mais barulho De monstros Beleza Tem mais pedra Tem mais pedra Tem mais pedra pessoal Dá para continuarmos A nossa torre Bom Mas parece que o vídeo Já esteja extenso demais Opa Olha o tanto de monstro Nossa Pelo amor Do santo norte Era isso que eu queria Valeu flecha Opa Tudo bem Creeper Beleza Não É Não está nada Beleza com o senhor Mais algum Aqui Próximo Tem mais algum Monstro Aqui Por perto Acho que todos Que pegaram fogo Que peninha Eles pegaram fogo Lúquas malvado Já levei uma flechada Desse miserável Aí droga Ferrou Ferrou Não Não ferrou não Orbes de experiência Já tenho 20 Caramba Estão muito Barradas É 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 Caramba Isso Matando monstro Aqui no heart Aqui é Muito Heart Pega Osso Pois podemos Fazer Nosso Amiguinho Opa Como vai Como vão Aí Opa Ali tem mais Ali tem mais Nanananananananananananananan Lá vou eu Aí Caramba Aí Queima Isso Uhul Beleza Beleza Matei 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 Quero ninguém Aqui na água Beleza Fechado Trinta e sete Flechas Quero ver Ninguém Aqui não E aproveito Pessoal Que isso daqui Claro Eu Eu não vou Querer Ter animais Agora mesmo Vou fazer Bonnie Mill Nossa Eu já disse Que era pra encerrar O vídeo Aí Aí Onde mesmo A nossa horta Tá pra lá Deixa eu ir correndo Ali Vou fazer mais Porquinhos Double 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 All the way Across the sky Nossa Por algum motivo Eu pensei que tinha um Creeper ali dentro Sei lá Que isso O que isso passou pela minha cabeça Cadê Cadê Ai ai Que droga Esqueci de fazer uma enxada Mas vamos deixar Para o próximo episódio Isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Cliquem no gostei Se gostaram muito mesmo Favoritem o vídeo Que isso vai ajudar imensamente E Fui